Olá pessoal, meu nome é Hugo, sou professor aqui do campus Paranaguá do IFPR e estou aqui para falar para vocês do curso de tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas, o TADES para os íntimos. O curso de TADES surgiu em 2015, ele é um curso de uma formação relativamente rápida, são 3 anos, 6 semestres e no máximo chegando até 10 semestres letivos para que você possa concluir o curso. Durante o curso TADES, os alunos que entram aqui vão adquirindo conhecimento para análise e desenvolvimento de sistemas. O que é isso? O estágio inicial de conversa com os clientes para você descobrir os problemas, entender o que você precisa desenvolver. Aí temos a parte de armazenamento de dados, que é banco de dados, você vai aprender a como manipular os dados, como pensar a melhor forma de armazenamento. Temos a parte de implementação também, que é a criação do software mesmo. E essa criação de software, a gente tem 3 grandes plataformas que nós trabalhamos aqui. A parte desktop, a parte mobile, que é smartphone, que a gente está usando hoje bastante, e também a parte web. O mercado de trabalho hoje na área de tecnologia e da informação é muito amplo. Com a internet, nós conseguimos trabalhar em equipes distribuídas pelo mundo. Aqui no litoral existe uma carência, já foi reconhecido isso, de profissionais na área de desenvolvimento de sistemas. Então esse foi um dos motivos pela criação do curso aqui, para tentar suprir essa demanda por profissionais capacitados na análise e desenvolvimento de sistemas. O quadro docente que atua junto ao curso de tecnologia e análise de sistemas é bastante graduado. A maioria dos professores são doutores e os que não são doutores ainda possuem mestrado, ou seja, é um diferencial bastante grande à nossa instituição. Nós hoje contamos com 5 laboratórios de informática, além de salas de aulas e outros laboratórios que podem vir a ser utilizados durante o curso. Ou seja, é uma infraestrutura diferenciada que permite um processo de ensino-aprendizagem com alta qualidade. Hoje no curso nós temos vários motivadores para que os alunos continuem estudando e se engajando ainda mais no curso. Nós temos parcerias com diversas empresas, vários alunos nossos têm estágio aqui na região, nós também temos projetos com a Fundação Boticário, com a TCP, com o Ministério Público, Ministério da Educação. Então são vários projetos que motivam os alunos a estarem presentes aqui. Além disso, nós também prezamos pela interdisciplinaridade, que é os alunos estarem conversando com outras áreas. Então nós temos uma ótima relação com o pessoal de meio ambiente, nós desenvolvemos projetos com eles, pessoal de mecânica, de ciências sociais. Ou seja, a gente tenta fazer com que os nossos alunos estejam o máximo de tempo conversando com outras áreas, até porque nós da TI fazemos isso, nós resolvemos problemas de outras áreas. Então quanto mais a gente tiver essa integração, melhor a formação dos alunos. Então esse eu creio que seja um diferencial. Além disso, nós prezamos muito também que os alunos consigam compreender que os conhecimentos estão interligados. Então as disciplinas se conversam, nós temos projetos integradores que mostram que cada parte das disciplinas compõe um sistema. Então isso é uma coisa bem interessante, é uma metodologia de ensino que nós temos adotado e tem dado bons resultados. A primeira turma de tarde já foi aprovada, os alunos hoje estão no mestrado, estão trabalhando e com isso nós tivemos o conceito 4 no MEC, um conceito muito bom, 4 de 5, e estamos sempre trabalhando para melhorar isso. Então a gente deixa as portas abertas aqui e o convite para que você que tem interesse visualiza que a área de TI é algo que lhe chama a atenção, venha conhecer o curso, venha conhecer, venha nos visitar e quem sabe ano que vem ou no futuro você seja o nosso aluno. Venha para o IFPR! Música